Ela então responde ao profeta, não tenho nada, para dizer que não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite, é o que eu tenho, mas o que uma botija de azeite significa em face de um montante, tão alto que a atividade, significa nada o profeta, diz, faz o seguinte, vai nas tuas vizinhas e peça vasos vazios, Deus para encher o vaso tem que estar vazio, digam comigo, Deus para encher, o vaso tem que estar vazio, aleluia, e ele enche mesmo, você é um vaso de barro irmão, você é um vaso de barro irmão, mas dentro desse vaso está um tesouro, segundo aos coríntios capítulo 4, versículo 7, e tendo este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, o vaso é de barro, vaso de barro quebra, vaso de barro se fragiliza, vaso de barro chora, vaso de barro se deprime, vaso de barro tem problemas, mas dentro desse vaso tem um tesouro, dentro desse vaso está o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus por isto, Põe a mão no teu coração, e digam comigo, neste peito tão fraco, palpita um coração, no qual mora o Espírito de Deus, aleluia, peça vasos vazios, e pegue esta botija que você tem, e despeje um pouco do azeite em cada vaso, aleluia, um detalhe, não pode passar por alto isso, e feche a porta com você e os teus filhos dentro, Oh pais, que privilégio poder fechar a porta com os nossos filhos dentro, fechar a porta para esta desgraça das drogas, fechar a porta para a pornografia com os nossos filhos dentro de casa, poder se posicionar como Josué, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia, e ela assim o fez, e aquele pouquinho de azeite em cada vaso foi subindo, foi subindo, foi subindo, Deus é o Deus da multiplicação, Deus é o Deus da fartura, Deus é o Deus da abundância, Deus não é Deus de migalhas, Deus é Deus da abundância, Jesus vem para te dar uma vida mirrada, minguada, São João 10,10, o ladrão vem para matar, roubar, destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, este é o nosso Deus, Ele que dá vida com abundância. oh Deus, vejam lá no deserto, se Deus deu coisas escassas para Israel, tem até um hino que fala né, pode tu recordar, maravilha sem pai, no deserto ao povo farto, não é falto, é farto, uma vez Deus chegou e disse assim, o povo estava clamando por carne, Deus não disse assim, vamos mandar umas codorninhas aí, eu sei, vamos repartir, cada um come um pouquinho, só para matar a vontade, Deus chegou e disse assim, eu vou mandar carne para esse povo, comer até sair pelos narizes, porque ele é de abundância, quando Moisés veio a rocha, não jorrou lá uma biquinha d'água, não, fluiu água em abundância, Jesus com cinco pães e dois peixinhos, alimentou mais de cinco mil pessoas, Deus pega o porco e faz ficar muito, no inimigo, cheluz e dois peixinhos marquinhos, muitos t отcalam feitos, não t anev Robinson e H Himself é um grande nos homens são subjurados, de nossa cara mais de um poder, podeатеu E ação dação dação tam madeira, e ação em野 WHO tinha um monteito que temornado a mão, Obrigado.